Um clássico das festas de fim de ano chega às mesas com requinte e tradição. E cada vez mais o bacalhau conquista a preferência dos consumidores. Os preços variam de acordo com a qualidade do pescado. E o que não falta é receita. Uma das campeãs é a do bacalhau de forno, um típico prato português. Nos mercados, a venda do bacalhau supera expectativas neste fim de ano. Você não acredita, vende-se mais bacalhau agora, nessa época, do que na quaresma. Ele pode ser encontrado de diferentes formas. Seja em posta, lombo, desfiado ou seco, o bacalhau tem seu lugar nas ceias de Natal e Ano Novo. As receitas também são variadas. Olha, a minha receita é bacalhau com molho branco com cimulada no forno. O bacalhau grelhado e o risoto de bacalhau. Panqueca de bacalhau. Já comeu? Não. Nunca comeu? Coisa melhor do mundo. Muita gente não sabe, mas bacalhau não é o nome de um peixe. Mas sim do tratamento dado ao peixe para que ele fique assim. Curado, seco, praticamente sem umidade. Vários tipos de peixes podem passar por esse tratamento. Por isso, o preço do bacalhau varia tanto. De 20 reais até 80 reais o quilo. O mais fino e caro é o morua, peixe das águas mais profundas do Pacífico. O filé é mais alto e a carne macia. O mais conhecido e vendido é o chamado bacalhau do Porto. Custa em média 50 reais. Outros mais em conta são os do tipo site, lingue e zarbo. São mais indicados para receitas de bacalhau desfiado ou para fazer bolinho. Borges dá as dicas para escolher o bom bacalhau. Se ele tiver o rabo redondo, ele não é o bom bacalhau. Você está entendendo? Se ele tiver o rabo assim, tiver uma abertura no meio, também não é o bom bacalhau. Tem que ter o rabo assim, é tipo o leque. Outra forma de se conhecer, é essa daqui. Você tem que puxar aqui, está vendo? Você puxa, isso aqui é pele, é fininha. Se você puxar e ver a carne junto, ele não é o bom bacalhau. Depois de escolhido o bacalhau, é hora de prepará-lo. E nada melhor do que a receita de um especialista. O chefe Jerônimo Gomes é português e há 40 anos dono de restaurante em São Paulo. Ele nos dá a receita do tradicional bacalhau de forno. Você vai precisar de 600 gramas de posta de bacalhau, dois ovos cozidos, pimentões fritos em tiras e sem pele, e salsinha para enfeitar. Para o molho são necessários meia xícara de chá de azeite, cinco dentes de alho triturados, algumas folhas de louro, duas cebolas cortadas em rodelas, dois pimentões médios, dois tomates cortados em tiras finas, uma colher de sopa de colorau, duas batatas médias cozidas cortadas em rodelas e azeitonas pretas. Nessa ordem, repose todos os ingredientes do molho numa frigideira. Deixe o molho reservado. Depois, coloque a posta de bacalhau em uma panela com água fervente por cerca de oito minutos. Com um garfo, verifique o ponto do bacalhau. O ideal é retirá-lo quando as lascas estiverem quase soltando. Agora é só colocar o bacalhau numa tigela já untada com o molho. Distribua os ovos cozidos, as tiras de pimentões e a salsinha. Leve ao forno por cinco minutos para aquecer e pronto. É um bacalhau tradicional, certo? Veja uma coisa, veja como ele ficou bonito, a espessura do bacalhau, olha aqui o menino, olha aqui. As lascas, deliciosa. Agora é só aproveitar essa delícia que fica muito bem acompanhada com o vinho. Um brinde e boas festas. Saúde! Saúde!